Se quiser ter destaque no mercado, é preciso trabalhar alguns pontos obrigatórios na sua marca, e um deles é o branding, que são poucos profissionais que sabem trabalhar esse assunto do jeito certo e de sucesso. Por isso vamos mostrar aqui as melhores estratégias de branding para se destacar no mercado de forma profissional e constante, tudo para fazer com que a sua marca tenha sucesso e muito destaque no curto, médio e principalmente no longo prazo. Para que as estratégias que mostraremos aqui fiquem bem claras, antes é preciso entender muito bem o que é branding, que basicamente é uma forma de gerir as estratégias de marca de uma empresa. Isso inclui um planejamento a longo prazo de ações, além da criação e gerenciamento dos elementos de sua identidade visual. Dessa maneira, conseguir aumentar a percepção da sua empresa na mente dos consumidores e do mercado. O objetivo do branding é despertar sensações e criar conexões conscientes e inconscientes com os clientes. Isso será crucial para que eles escolham a sua marca no momento de decisão de compra de um produto ou serviço. Assim, garantirá que o seu negócio cresça de forma planejada e constante. E um branding forte pode ser a diferença entre uma empresa que luta para sobreviver e outra que prospera. E uma marca bem definida se torna facilmente reconhecível, facilitando a lembrança pelos consumidores. Até porque marcas confiáveis criam lealdade e fidelidade dos clientes. Além disso, o branding ajuda a destacar sua marca, principalmente em mercados saturados ou muito concorridos. Ainda, uma marca forte atrai novos clientes, que são influenciados por percepções positivas e recomendações. Logo, marcas bem posicionadas podem justificar preços mais altos devido ao valor percebido, da qualidade que realmente é entregue aos clientes. Então, se quiser se aprofundar sobre branding e ter um guia completo sobre este assunto, recomendamos assistir o vídeo que explica com mais detalhes práticos. Se quiser assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E um ponto muito importante é que a estratégia de marca direciona o seu planejamento de marketing. Logo, ela precisa ser definida antes de pensar nas suas ações de marketing. Dessa maneira, o plano de marketing trabalhará formas de transmitir a mensagem que foi definida na estratégia de marca. Justamente por isso que ter sua estratégia de marca muito bem definida é um passo fundamental para ter ações de marketing efetivas, coerentes e assertivas. E esse é um ponto que muitos profissionais não trabalham. Então, se souber explorar esse ponto, pode ter certeza que você estará na frente de muitas pessoas. Pode acreditar. Com isso em mente, vamos agora para as 11 principais estratégias de branding para se destacar no mercado. 1. Defina a identidade da sua marca. A identidade da marca é a forma como você quer que a sua empresa seja percebida. E para definir a identidade da sua marca, é preciso considerar pontos como 1. Missão, visão e valores. Estabeleça claramente a missão e a visão da sua empresa. Pergunte-se, qual é o propósito da minha marca? O que queremos alcançar no longo prazo? Além disso, defina os valores fundamentais que guiarão todas as ações e decisões da empresa. Personalidade da marca. Ao mesmo tempo, determine a personalidade da sua marca. Ela é divertida e jovem ou séria e profissional, por exemplo. Isso influenciará o tom de todas as suas comunicações e maneira da sua marca agir e comportar. Proposta de valor. Da mesma forma, identifique o que torna a sua marca única e como você agrega valor aos seus clientes. Em outras palavras, é algo que vai além do produto ou serviço do seu negócio, abrangendo toda a marca e destacando o que a torna única e valiosa para os consumidores. É o que definirá o motivo dos clientes escolherem a sua marca ao invés da concorrência. Identidade visual, que de forma prática é a combinação de elementos gráficos e visuais para criar uma atmosfera a respeito de quem é a empresa, produto ou serviço e quais são seus valores e propósitos. Em outras palavras, trabalhar bem o logotipo, as cores, tipografias, formatos de comunicação e até frases, como o slogan. Mas vamos nos aprofundar mais nesse assunto daqui a pouco, combinado? 2. Conheça o seu público-alvo. Para destacar a sua marca no mercado, é essencial entender quem são seus clientes. Isso envolve alguns pontos, como pesquisa de mercado. Realize pesquisas para identificar as necessidades, desejos e comportamentos do seu público-alvo. 3. Segmentação. Além disso, divida seu mercado em segmentos distintos para personalizar suas estratégias de branding. Dessa forma, sua mensagem será mais específica e próxima ao que o seu público deseja e tem interesse. 4. Personas. Ainda, trabalhar a buyer persona vai te ajudar a entender muito bem seu público-alvo. De forma resumida, a buyer persona é uma pessoa fictícia criada com base em dados e comportamentos reais para representar o cliente ideal de uma empresa. Ela serve para que você e sua empresa possam entender melhor seus clientes e, dessa maneira, oferecer exatamente um produto ou serviço que eles realmente precisam. Ou seja, por ser uma representação do seu cliente ideal, quanto mais detalhes tivermos sobre o público que realmente queremos chegar, maiores são as chances de vender mais e deixá-lo satisfeito com toda a experiência com a sua empresa. Enfim, entender seu público de uma forma profunda é fundamental para trabalhar o branding e fazer com que as estratégias da sua marca sejam muito fortes e certeiras. 3. Posicionamento da marca. Posicionamento da marca ou de mercado é um conceito de marketing que se refere à posição que uma marca ocupa na mente dos consumidores. Ou seja, posicionar sua empresa no mercado significa se diferenciar da concorrência, conquistando um lugar de destaque entre os consumidores e, consequentemente, alcançar a liderança do segmento. É a ação de projetar o produto e a imagem da empresa com o objetivo de ocupar uma posição diferenciada na escolha do seu público-alvo. Literalmente, conseguir se destacar perante a concorrência para ser lembrado pelos seus consumidores como a melhor resposta para seus possíveis problemas ou necessidades. Logo, se você se posicionar corretamente, poderá transmitir a essência da marca e sua proposta de valor, criando verdadeiros fãs da empresa. 4. Crie uma identidade visual forte. Conforme falamos antes, a identidade visual é um componente muito importante do branding, porque ela inclui o logo, as cores, as fontes, design consistente e outros elementos gráficos que representam sua marca. Enfim, isso tudo pode ser trabalhado pelo design gráfico, assunto essencial quando se fala de identidade visual. Então, se quiser entender como trabalhar o design gráfico do seu negócio do jeito certo e profissional, assista o vídeo que explica isso de uma maneira bem prática. Para isso, é só clicar aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 5. Cria uma forte história para a marca. Criar uma história sólida e que seja capaz de inspirar e gerar a admiração do seu público fará toda a diferença num brand do seu negócio. Porque com uma história bem contada, cria-se uma conexão emocional com os consumidores, tornando-os mais propenso a lembrar e se engajar com a sua marca. E em mercados saturados, uma história única destaca a sua marca, mostrando o que a torna especial em comparação com os concorrentes. Somado a isso, histórias humanizam a marca, mostrando as pessoas e os valores por trás dos produtos, o que torna a marca mais acessível e relacionável. Tenha em mente que uma história sólida proporciona uma mensagem consistente em todas as comunicações da marca, criando confiança e credibilidade. Ao mesmo tempo, histórias envolventes capturam a atenção e são mais fáceis de lembrar, aumentando o reconhecimento e a lembrança na marca. Logo, uma boa história pode inspirar consumidores e colaboradores, transmitindo uma visão e propósito maior. Assim, criar uma forte história para a marca ajuda a construir uma identidade atraente e memorável, estabelecendo conexões duradouras com os consumidores. Então, se quiser saber como criar uma história forte para a sua marca do jeito certo, escreva nos comentários, criar história de marca, que se tiver bastante comentários, ficaremos felizes em desenvolver um conteúdo sobre este assunto para você, combinado? 6. Conteúdo de qualidade O conteúdo de qualidade é uma ferramenta poderosa para construir e fortalecer o brand. Ele ajuda a educar, engajar e converter seus clientes. E para criar conteúdo eficaz, alguns pontos podem ser trabalhados aqui. Como por exemplo, utilize as redes sociais para compartilhar o conteúdo e interagir com seus seguidores. Bem como escrever artigos informativos e relevantes que agreguem valor ao seu público, seja através de sites, blogs, enfim. E para atrair e reter a atenção do seu público, invista em vídeos, infográficos e outros tipos de conteúdo visual que sejam atraentes e fáceis de consumir. Mas se lembre sempre de otimizar seus conteúdos para motores de buscas para aumentar a visibilidade online. Ou seja, não deixe de trabalhar o CEO dos seus conteúdos. E independentemente do que trabalhar, sempre tenha consistência nos seus conteúdos, tanto em qualidade quanto nas frequências das suas publicações e comunicação. E o que pode te ajudar muito aqui é trabalhar o marketing de conteúdo, que trabalha tudo isso de uma forma planejada. Ou seja, basicamente, é uma estratégia de marketing digital que tem como objetivo engajar e se aproximar com o seu público-alvo através de conteúdos relevantes e valiosos para ele. 7. Experiência do Cliente Clientes satisfeitos são mais propensos a se tornarem embaixadores da marca e a recomendar seus produtos ou serviços. E para a melhor experiência do cliente, trabalhe frentes como Ofereça um atendimento ao cliente excepcional, resolvendo problemas rapidamente e de forma eficiente. Peça e valorize o feedback dos clientes para aprimorar seus produtos e serviços. Além disso, personalize a experiência do cliente sempre que possível, oferecendo soluções que atendam às necessidades individuais. Ainda, trabalhe o Omnichannel, que resumidamente é a estratégia que se baseia no uso simultâneo e interligado de diferentes canais de comunicação, com o objetivo de estreitar a relação entre os meios online e offline, e com isso, aprimorar a experiência dos clientes. Dessa forma, é uma estratégia de convergência e integração de todos os canais de comunicação da empresa, para melhorar a experiência dos consumidores. 8. Colaborações e parcerias Colaborações e parcerias podem ampliar o alcance da sua marca e agregar valor ao seu branding, que é o que chamamos de co-branding. Basicamente, co-branding é uma estratégia de marketing onde duas ou mais marcas se unem em um único produto ou serviço. Essa estratégia surge quando as empresas percebem que podem ganhar ao trabalhar juntas. Isso é comum entre marcas que têm públicos-alvos parecidos, ou cujos produtos e serviços se complementam de alguma forma. Aqui podem ser considerados influenciadores, parcerias estratégicas, eventos ou patrocínios, enfim. 9. Relacionamento duradouro com seu público O branding ajuda a construir relações duradouras com os consumidores porque vai além de vender um produto ou serviço. De fato, ele cria uma conexão genuína. Hoje em dia, os consumidores não compram apenas pela qualidade do produto ou serviço. Eles consideram muitos outros fatores, como a estratégia da empresa no mercado, seu respeito pelo meio ambiente e suas políticas de diversidade e inclusão. Dessa forma, o branding ajuda a transmitir todos esses valores ao público, mostrando que a marca está alinhada com o que é importante para as pessoas. Isso ajuda a convencer seu público de que a sua marca é a melhor escolha para eles. 10. Comportamento de compra dos consumidores Este assunto estuda o caminho que os clientes seguem, desde o momento em que entra em contato com a sua marca até a decisão final de comprar. Dessa forma, todos esses pontos de contato do cliente com a sua empresa podem ser mapeados. Assim, você saberá como o cliente identifica um problema e qual processo ele segue para resolver essa questão. Com tudo isso em mãos, você conseguirá planejar melhor suas estratégias, para mostrar que seu próprio negócio é a solução para as necessidades dos clientes. 11. Monitore e ajuste Por fim, saiba que o branding é um processo contínuo. Logo, é essencial monitorar o desempenho das suas estratégias de branding e fazer ajustes conforme o necessário, seja analisando métricas de desempenho, como engajamento nas redes sociais, por exemplo, ou então realizando pesquisas de satisfação dos clientes. E até trabalhar o benchmarking, que de forma bem resumida é uma análise estratégica das melhores práticas usadas por empresas que são referências no mercado, visando a otimização dos resultados de um negócio ou marca. É um processo de pesquisa entre as empresas para analisar como seus produtos, processos e serviços estão desempenhando em relação aos concorrentes. Pode ter certeza que o benchmarking ajudará muito no branding do seu negócio, e trabalhá-lo colocará você e sua marca na frente da concorrência, porque são poucos profissionais que sabem trabalhar esse assunto do jeito certo. Enfim, construir uma marca forte e se destacar no mercado exige tempo, dedicação e uma estratégia bem planejada. Logo, ao implementar as estratégias de branding que mostramos aqui, você e seu negócio estarão no caminho certo para criar uma identidade de marca que cria uma conexão muito forte e real com seu público-alvo, gerando confiança e se diferenciando da concorrência. Pode acreditar! E só para recapitular o que falamos aqui, defina a identidade da sua marca, conheça o seu público-alvo, posicionamento na marca, crie uma identidade visual forte, crie uma forte história para a marca, conteúdo de qualidade, experiência do cliente, colaborações e parcerias, relacionamento duradouro com seu público, comportamento de compra dos consumidores, monitore e ajuste. E esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso ebook grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição deste vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever neste canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal. Um abraço e até a próxima!